Há quatro anos, a casa de Jody Herskamp, uma piloto da Alaska Airlines, pegou fogo. Da noite para o dia, ela perdeu tudo o que tinha. E o pior de tudo é que ela tinha acabado de ter um bebê. Mas algo lindo aconteceu. Os colegas de trabalho de Jody se mobilizaram e ofereceram apoio. Em particular, a comissária de bordo, Janice Tencel. Ela apareceu no dia seguinte levando lasanha, mantendo Jody positiva, num momento mais difícil de reconstruir a sua vida. Janice provou ser uma amiga verdadeiramente generosa. Nos próximos anos, elas acabaram sendo colocadas em vários voos juntas e Jody ficou conhecendo Janice melhor. A comissária não tinha contado a nenhum de seus colegas que ela estava lutando contra uma doença crônica nos rins. Mas agora ela estava compartilhando isso com Jody. Ela estava lidando com a doença há 15 anos. Mas agora seus médicos estavam dizendo que ela precisava de um transplante ou não conseguiria viver por muito mais tempo. Jody sabia o que devia fazer. Ela pediu para fazer o teste para descobrir se ela era uma doadora compatível. Enquanto isso, Janice acabou tendo que fazer sessões de diálise, pois seus rins agora estavam funcionando com apenas 6% de sua capacidade. O transplante ficou cada vez mais urgente. O resultado do teste de Jody chegou e foi positivo. As duas mulheres se mudaram temporariamente de Anchorage, no Alasca, para Seattle, nos Estados Unidos, para passar pela cirurgia. A comissária estava radiante e emocionada. Desde o início, ela não tinha dúvida de que seria a minha doadora. E eu meio que senti o mesmo. Enquanto isso, elas se divertiram muito brincando que serviria um rim em um balde com gelo no carrinho de comida do avião. Jody explicou sua decisão pragmática. Eu sempre digo, eu vou perder um rim, mas ela vai sobreviver. É uma troca bastante justa e a dor é temporária. Em 13 de março deste ano, ambas foram operadas com sucesso, com Janice recebendo o rim que salvou a sua vida. As duas se recuperaram bem, enquanto todos esperavam para descobrir como o corpo de Janice reagiria com seu novo órgão. Elas ficaram muito felizes com o processo. Essas duas são a prova de que você nunca sabe o que vai sair de um ato de bondade. Você pode ganhar uma grande amizade. E isso serve de inspiração para agirmos quando temos a chance de ser generosos. As informações são de Daily Mail, Little Things, via Não Acredito. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter acesso fácil a todo o nosso conteúdo. Obrigado! De renome mundial, o dentista Dr. Huard Farran, aparentemente, já tinha visto de tudo em seu ramo. No entanto, ele recentemente compartilhou imagens em seu Facebook relatando uma desagradável surpresa.